Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, todos aqueles que nos assistem na TV Alerja, Presidente, venho primeiro destacar meu profundo pesar pela morte do policial civil Lemos numa operação no dia de ontem um policial aguerrido, um policial experiente um policial que sempre esteve na defesa dos policiais porque antes de passar pela DECODE pertenceu à CORE e ontem numa operação policial na dinâmica implementada pela intervenção militar em que o confronto está à frente de todo o processo de atuação na dinâmica e na lógica militar esse policial foi baleado e veio a falecer então quero aqui expressar meu pesar, minhas condolências à família, à família policial e pedir a toda a polícia civil o empenho o empenho necessário e fundamental para que possamos ter a elucidação deste bárbaro crime que foi cometido peço à população que tenha informação de quem efetuou o disparo que possa auxiliar a delegacia de homicídios para que a gente consiga a elucidação deste fato gravíssimo e aí, seu presidente, nesta linha de pensamento em verificarmos como piorou a situação da segurança em razão de utilizar o confronto como um elemento fundamental e principal na perspectiva de resolver o problema da violência nós temos visto que a intervenção não tem conseguido produzir os resultados que pretendem como acabou de dizer agora o deputado Paulo Ramos mais de 100 dias para produzir um plano uma estrutura governamental absurda e aí eu pergunto os generais os coronéis que lá estão sendo empregados para intervenção já não recebem seus salários? não são funções de Estado? por que criar uma estrutura gigantesca de governo com cargos em comissões para um Estado que está quebrado? eu digo isso porque mesmo quem a União suportando o valor deste gabinete para estes cargos o Estado brasileiro tem mostrado que o golpe produzido pelo MDB pelo seu Michel Temer está afundando o Brasil e aí para além disso nós não estamos vendo o investimento necessário a uma polícia investigativa a uma polícia investigativa não estamos vendo o investimento numa polícia de inteligência não estamos vendo nenhum movimento para recompletar o efetivo da polícia civil se nós olharmos o plano só há previsão de chamarem mil policiais militares mais tropas e mais homens nas ruas para o confronto onde está a inteligência nesse processo não existe se você olhar a linha daquilo que pretendem comprar serão mais viaturas blindadas mais carros blindados mais fuzis mais armas e a função precípua que o exército e a polícia federal tem que cumprir que não deixar entrar os fuzis no Estado do Rio de Janeiro eles não cumprem eles não estão cumprindo e aí fica a polícia tendo que enfrentar esta guerra que está desigual então senhor presidente o sistema de controle das armas o sistema de controle das munições tem que sair das mãos do exército tem que sair das mãos da polícia federal porque eles não conseguem controlar não conseguem controlar nós temos um arremedo de controle para além disso presidente e aí outro ponto fundamental nesse processo de intervenção porque nós não estamos vendo os investimentos prometidos onde precisa que é numa inteligência a polícia exposta e para além disso retiram o recurso da prevenção primária retiram o recurso da prevenção primária porque quando esse governo golpista do Temer vai lá e tira recursos do fundo nacional de cultura e retira recursos do esporte está retroalimentando uma possibilidade de uma política de prevenção que a cultura faz que o esporte faz nós queremos mais cultura nós queremos mais esporte para que a nossa juventude tenha uma perspectiva de um outro caminho porque os dados estão aí para mostrar que a cultura produziu de 2005 até os dias atuais 1,3 trilhões de reais investimento essencial que faz na economia criativa em perspectivas novas deixar de fazer este investimento é sucumbir aquilo de essencial que precisamos ter para a juventude e o resultado serão mais jovens sendo tragados para a violência mais jovens morrendo nesse enfrentamento que se está produzindo e qual é o resultado disso a sociedade está se sentindo mais segura com isso não sociedade tem padecido a insegurança está aí no dia a dia colocar um tanque na beira da estrada dizendo que isso vai produzir segurança é um ledo engano porque até que esse tanque se desloque para atender uma ocorrência nós não vamos ter efetividade nisso então é uma estrutura paquiderme que está levando desgaste as forças militares nós não queremos desgaste das forças militares mas para isso esse governo golpista que fez uma intervenção achando que com uma bala de canhão ia resolver o problema da segurança bala de canhão essa que foi utilizada para quê? para esvaziar o fundo da cultura isso que eles fizeram nós queremos mais cultura e vem aqui fazer a defesa dos recursos da cultura sim os recursos para a segurança não podem sair da área da cultura nem da área do esporte não podem porque cultura é prevenção você está descobrindo um santo para tentar cobrir o outro que não vai cobrir não vai conseguir e eu digo isso presidente porque na experiência que tive junto ao governo federal quando fui assessor do ministro da justiça lá foi criado um programa nacional de segurança com cidadania e foi um programa não foi um programa que foi lá no fundo da cultura retirar dinheiro não não foi um programa que foi lá no fundo do esporte retirar dinheiro não muito pelo contrário foi um programa que investiu nas polícias que permitiu o investimento na inteligência na qualificação profissional e que também investia no esporte investia na cultura enquanto instrumentos de prevenção primária aqueles que querem discutir segurança pública apenas na perspectiva bélica vão levar a nossa sociedade para o fundo do poço cada vez maior se temos que produzir mudança da legislação essa mudança tem que ser produzida nacionalmente porque é inadmissível o tratamento que se tem com uma pessoa que porta um fuzil que é uma arma de guerra nós não temos visto um tratamento adequado da legislação nacional nós não temos visto um controle feito de forma adequada porque quem tem obrigação de fazer esse controle deputado Silas Bento se o senhor for lá olhar e nós estivemos aqui na CPI das armas quem tem obrigação do controle das armas de calibre restrito é o exército brasileiro está falhando na sua missão institucional quem tem o controle das armas no país é a polícia federal estão falhando na sua missão institucional e a bomba arrebenta onde? nas costas da polícia militar nas costas do policial civil e o que nós queremos é uma sociedade mais justa o que nós queremos é o respeito ao policial e nós só vamos construir isso de forma efetiva entendendo que não adianta retirar o dinheiro da cultura tirar o dinheiro do esporte para alimentar um gabinete de intervenção militar na perspectiva de resolver uma crise que vivemos no estado do Rio de Janeiro e esta crise hoje está sendo retroalimentada pelo senhor Michel Temer pelo senhor Raul Jugman porque criou-se um mistério factóide e agora retira-se dinheiro da cultura para colocar num poço sem fundo estamos aqui na defesa de mais cultura mais recursos para prevenção porque isso pode gerar uma perspectiva diferente e investimentos necessários que precisam ser feitos no policial no homem este que está no enfrentamento utilizando principalmente a inteligência e não o uso de armas que não tem levado e não tem produzido o resultado necessário muito obrigado senhor presidente obrigado a senhoras e senhores deputados